Estamos de volta com Feito em Casa, a face luminosa do Piauí na nossa TV Estadivê. Meu irmão, meu irmão, esse quadro é de Rosa Recosta, o violão que o convida. Mas pela cara lampeira que eu encontrei ele aqui, eu sei que é convidado especial. Quem é, meu irmão, o convidado ou convidada de hoje? Vamos ter o prazer em receber uma grande cantora. O programa hoje é em homenagem ao Vinícius Moraes. Então, é uma alegria muito grande receber essa querida amiga Luísa Miranda. Luísa Miranda, chega aí, minha amada, com direito a Rosa, que é para saber com quem está lidando. Vamos embora. Começa cantando, depois a gente proseu um pouco. Vamos embora? Vamos lá, Rosa. Eu sei, e você sabe, já que a vida quis assim. Eu sei, e você sabe, que a distância não existe, que todo grande amor só deve em grande, Se for triste, por isso, meu amor, não tenha medo de sofrer. Que todos os caminhos me encaminham pra você. Assim como o oceano, só é belo como o luar. Assim como a canção, só tem razão se se cantar. Assim como a nuvem, só acontece se chover. Assim como o poeta, só dá grande se sofrer. Assim como viver, sem ter amor não é viver. Não há você sem mim, e eu não existo sem você. Vocês imaginem as mulheres que recebiam essas canções do Vinícius e Luísa. Não estranha que ele tenha casado nove vezes, não é? Porque não dava pra dizer não. Não dava pra dizer não. Não dava pra dizer não. É o Vinícius. Aí dizia, e eu queria ser Vinícius. Sim. Agora vamos tratar de coisa séria. Você já gravou um CD num espetáculo bonito que nós já apresentamos por aí. Vamos voltar a apresentar agora. Eu vou lhe comunicar aqui em primeira mão, viu, Elzuel? O Fábio Novo tem interesse. Mas conversou comigo que tem interesse em levar outra vez o Cara Alegre, a caravana, vários municípios do Piauí. Que massa. E nós vamos ver a possibilidade de juntar esse show com a caravana pra coroar, né? É um projeto lindo. Lindo, né? Faremos atividade, né, Elzuel? Durante o dia, não é? Que legal. E a noite nós terminaremos com esse show. Vai ficar uma coisa bem bonita. Nossa. Viu? Mas me diga lá. O CD você já fez? Está pronto, né? O repertório contempla. São aqueles boleros? Como é que é? São, são. Essa música que a gente terminou de cantar faz parte de um dos shows que a gente tem montado, né? Que é o do Vinícius? A gente tem alguns trabalhos. E o CD que foi gravado, o CD que a gente fez Cantando Boleros, na verdade é o resultado de alguns shows que a gente fez e foi gravado pra ser lançado daqui a um tempo, né? Porque eu estou revisando, a gente vai pra estúdio de novo. Mas é legal isso, né? Mas, assim, é muito lindo. É um repertório que faz parte da minha vida, né? Tanto o Vinícius também, né? Tanto quanto o Bolero. Então, assim, eu adoro cantar coisas que contem uma história e, em primeiro lugar, a minha história, né? Do que eu vi, do que eu ouvi, do que eu vivi. E é isso que eu sempre trago pro público, né? Essa identidade com a música faz com que as coisas fluam de maneira melhor. Aí junta, Josué nem gosta de Bolero. Eu detesto, eu não suporto o Bolero. E a Luísa, de tanto conviver conosco, acabou... O pai já era um boleiroso da melhor qualidade. Aliás, eu nunca me esqueço. A Luísa fez um show na Oficina da Palavra. Era um ensaio vocal? O que, Luísa? Era você mesma? Não, foi eu comemorando o meu aniversário. Foi o aniversário da Luísa. Foi. E o pai dela chegou muito lúcido ainda e cantou uma canção pra mim que eu não conhecia. Os cabelos brancos. Não foi aquela. Respeita ao menos meus cabelos brancos, não. Foi uma outra canção lindíssima. E eu fiquei muito honrado e feliz com o Totó. Porque eu não tinha... Josué, ao contrário de você que tinha uma proximidade maior com o Totó, que ia tocar violão. Eu pouco vi o Totó. Eu vi poucas vezes. Mas o carinho dele por mim me deixou muito sensibilizado. Legal. E aí, uma família toda musical. A Luísa, a mãe, cantava magnificamente bem. O pai era uma figura da noite em Teresina. Todo mundo conhecia. E, evidentemente, esses boletos, essas músicas todas te trazem boas lembranças da Luísa. Sim, sim. Sempre trazem. E é como, assim, quem é muito próximo de mim sabe toda essa história, assim, de maneira muito informal. Onde foi que eu aprendi música e aprendi a cantar, né? Debaixo do pé de um bu mesmo. É. Porque era lá que aconteciam, né? Os encontros dele com os amigos, né? Vinícius e ouvi demais. Então, era ali a gente criança, né? Brincando e ouvindo música. Aprendendo música de uma maneira muito informal, mas muito linda, né? Entrando natural no ouvido. Muito. Bem, você não perde por esperar. Nós vamos retomar a nossa caravana. E esse show e o CD nós vamos lançar. Aliás, em São Monato me cobram. Sempre que eu vou a São Monato me cobram. Cadê o CD da Luísa de Aguardar e que as coisas boas não caem todo dia, não é? Chuva, por exemplo, em Teresina no meio de julho. Isso é algo insólito pra mim. É. E bom, diga-se de passagem. Quando tem uma chuvinha, né? Sim. Algum recado pro pessoal? Como é que você quer mandar alguma coisa? Alguma coisa sua? Bom, assim, a gente terminou de fazer um trabalho também, né? Cantando música erudita. Interessante que o Fred Marroquinha disse assim, eu não conhecia esse seu lado, né? Lingué, tenho esse lado também. Foi quando o repertório lá do Sesc? Foi o repertório do Sesc Partituras, que foi uma coisa linda, porque a gente conhece compositores, né, Josué? E começa a cantar e dá muita vontade de continuar esse repertório. Então, assim, é projeto da gente continuar com esse repertório erudito também. Vem aí um novo trabalho da gente. E, assim, quanto mais coisas a gente fizer... Josué é meu grande parceiro, né? Como todo mundo sabe. Acrescenta, acrescenta. É. E, assim, shows montados a gente tem o do Vinícius de Bolero, né? E tem esse agora, né, de autores, né, compositores eruditos. Vocês que estão em casa aí, quer montar um trem bonito, uma solenidade, uma festa pra amigos, temos um show prontinho com direito a tudo e mais alguma coisa. Mas, Luísa, falta um trem aí que vocês ainda não cantaram, você e com Josué. Por quê? Aquela música do Manuel Bandeira, Azulão, se limita na memória. Sim, eu conheço. Precisamos procurar essa música, viu, Luísa? Porque é bonita, né? Como não existem muitas composições do Bandeira disponível, vamos ver se a gente consegue incorporar essa aí, não é? Legal. Vamos lá. Vamos embora? Mais alguma coisa aí? Simbora. Vinícius. Continua a música Vinícius. Essa aqui sabe pra quem é, né, professor? A insensatez que você fez, coração mas sem cuidado. Fez chorar de dor o seu amor, um amor tão delicado. Ah, por que você foi fraco assim, assim tão desalmado? Vai, meu coração, que nunca amou, não merece ser amado. Vai, meu coração, ouve a razão, usa só sinceridade. Quem semeia vento, diz a razão, colhe sempre tempestade. Vai, meu coração. Vai, meu coração, pede perdão, perdão apaixonado. Vai, meu coração, pede perdão, não é nunca perdoado. Luísa, o repertório do Vinícius é um dos mais sofisticados do Brasil. Mas a música que mais remete a Vinícius é essa, eu não sei porquê. O copo de uísque aqui, o cigarro na mão, o toquinho no violão e o Vinícius Moraes. Extraordinário. Ok? Um minuto só, já estaremos de volta. Vamos lá.